Olha, eu quero falar pra você da Juliana Imóveis. Você já sabe, essa empresa tá crescendo e muito. Eles têm imóveis, terrenos em toda a cidade de Curitiba e também região. Mas hoje, em especial, a gente vai falar de um terreno no Caioá. Então, você quer investir, você quer também construir. Preste atenção, né, Lidiane? Exatamente. Um ótimo terreno, bem localizado, né? Em frente ao mercado da família, no Caioá. Ele tem 274,84 metros quadrados de área total, né? Ele tem medidas irregulares, né? De frente, lateral. E ele é ZR2, permite construir até dois pavimentos. Um excelente terreno ali no Caioá. Com toda a certeza. Mas é claro, você quer saber de oportunidades e como a Juliana tá crescendo porque sabe fazer bons negócios. Qual que é o valor dele inteiro? Ele é 98 mil reais quitado ou 78 mil reais, né? A pessoa paga e assume o restrito das parcelas. Maravilha. Como que o pessoal pode conhecer tudo isso? Aqui na Juliana Imóveis, na Rua General Potiguar, número 2781. Certo, tem telefone também. 3022-6971. O site é bem completo, tem fotos de todos os empreendimentos. Exatamente, né? O site é julianainmóveis.com.br. Então, como eu falei, você quer investir, comprar, morar muito bem? Juliana Imóveis vai fazer isso pra você. Então, aproveita.